Quero deixar uma dica importante para quem tem uma R8, está pensando em adquirir uma R8 Rossi 5.5. Está aí, dá uma olhada. Esse chumbo aqui eu comprei 250, está lá no mato o resto deles. Ele agrupa bem até 40 metros com esse supressor. Tirou o supressor ele dá de lado e não agrupa, não sei qual é o significado. Esse chumbinho aqui, ele está sujo porque eu comprei bastante, comprei 250, está lá o resto dele também. É velho já na casa. Ele agrupa até 40 metros super bem também, passou disso ele não agrupa. Esse aqui eu comprei 5 caixinhas, mas é muito imperfeito, era barato, comprei. Não funcionou, tá? A outra caixinha está lá no mato. Esse aqui vareia em 15 metros já. Esse aqui que chegou agora, um chumbo lindo, lindo demais. Em 20 metros ele já dá de costa e não agrupa. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui não, muito aliviando para R8, não agrupou. Esse aqui em 20 metros ele também já não agrupa mais, também por ser aliviando para R8, não é que o chumbo não preste. Esse é perfeito para ela, pois foi feito para ela mesmo. Esse que eu fiz com alicate, ó, dá para tirar em 40 metros. Passou disso ele também não agrupa. Fiz com alicate esse chumbo, ó. 40 metros ele agrupa igual esse aqui, sabe? Só passou disso também não agrupa. Daí esse aqui que está no finzinho, ó, o resto está no mato. Esse aqui eu dei tiros, incríveis tiros em 90 metros. No acaso, 60 metros, 50 metros, é perfeito. Tá, 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 tá.